A Prefeitura de Jaru iniciou nesta semana uma mega-operação para resolver um antigo problema da Rua Princesa Isabel. A nossa gestão já resolveu de vez essa questão judicial, que também se arrastou por muitos anos, as outras gestões não tiveram esse compromisso de regularizar essa situação, e a gente regularizou e assumimos esse compromisso de fazer a recuperação dessa Rua Princesa Isabel, que aí por anos tinha o sofrimento dos moradores e toda a população de Jaru. O serviço irá compreender o trecho entre a Avenida Dom Pedro I e a Marechal Rondon. Longos anos, em outras gestões, ela ficou intransitável, e agora a gente vai solucionar de vez esse trecho que compreende da Avenida Dom Pedro até a Marechal Rondon. Então, todo esse trecho que estão com problema vai ser recuperado pela Prefeitura de Jaru. Vale lembrar que a pavimentação asfáltica da Rua Princesa Isabel foi construída há mais de 10 anos e logo após a conclusão já apresentou problemas. Os buracos se tornaram um verdadeiro caos e muitos trantornos para os jaruenses que utilizam a via, principalmente para os moradores dessa localidade. Está ficando muito bom, vai ficar bacana, viu? Tampar esses buracos tudo vai ficar muito bom. Demais. Então, que Deus ajuda que tudo dá certo, né? De acordo com o prefeito João Gonçalves Júnior, a obra contempla a restauração do asfalto, serviço de drenagem e recapiamento da via. Todo trecho que compreende a Rua Princesa Isabel, que estão danificadas hoje, elas vão ser recuperadas e vamos deixar todas trafegáveis em boas condições para que os moradores, a população, possam utilizar dessa rua como um meio de logística. Ainda segundo o prefeito, outros trechos da cidade também receberão essa restauração. Desde o início da nossa gestão, a gente vem fazendo esse trabalho de recuperação de toda a pavimentação do município de Jaru. Então, esse ano, mais uma vez, nós vamos continuar com a recuperação de toda a parte de pavimento e também as não pavimentadas, para que a população possa ter ruas em boas condições para poder andar e trafegar. Então, esse ano, mais uma vez, nós vamos continuar com a recuperação de toda a parte de pavimentação do município de Jaru. 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 Jaru.